Ainda vale a pena investir em construção civil nos Estados Unidos? É verdade que os preços de imóveis estão realmente caindo? Bom, se vale a pena investir em construção civil, sim, vale, com certeza, né? Mas o que eu tenho falado sempre para as pessoas? Toma um pouco de cuidado, porque o mercado, ele dita as regras dele. E ele compra o que ele quer, não compra o que você quer, né? Se você gosta muito de pirulito de uva e o mercado só quer o pirulito de morango, não adianta você ter um estoque gigantesco de pirulito de uva, porque você não vai vender. Você vai ficar com um monte de pirulitos na sua casa, mas você não vai vender esses pirulitos. Então você tem que ir de acordo com o mercado. Tem épocas que o mercado está vendendo muito, está requerendo muito imóvel de alto padrão. E tem horas que o mercado está tendo uma maior demanda para imóveis de padrão mais baixo. Então você precisa estar atento a isso, certo? E isso é uma coisa para as pessoas tomarem muito cuidado. Porque você pode construir uma casa super linda, maravilhosa, de 2 milhões de dólares, mas o mercado não está comprando casas de 2 milhões. O mercado está comprando casas de 200 mil. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ou você vai construir uma casa de 200 mil, mas tem 250 mil pessoas construindo casas de 200 mil. Então você vai acabar, obviamente, perdendo dinheiro, porque você vai ter que minimizar seu lucro para poder colocar o produto no mercado. Bom, com relação ao imóvel, os imóveis estarem caindo de preço, isso é uma meia-verdade. Nós temos alguns estados, nós tivemos aí, principalmente nos últimos 3 anos, 4 anos, nós tivemos aí um boom em alguns estados. Muita gente mudando do norte para o sul, muita gente saindo do oeste para o leste, outros do leste para o oeste, e tendo as pessoas buscando aí se adaptar à nova realidade do mercado, da economia e do país. E isso fez com que algumas, alguns lugares, algumas cidades, alguns estados, tivessem aí uma disparada insana de valores de compra, venda e aluguel. Esses estados agora estão sim voltando a padrões normais de mercado. Muita gente disse que haveria uma bolha, que explodir, que todo mundo ia fazer. Não aconteceu nada disso, tá? Nós temos aí aluguéis que antes eram R$ 1.800, estou dando um exemplo, tá? Porque esses casos eu acompanhei de perto. Vou citar um. Era R$ 1.800, foi para R$ 1.950, foi para R$ 2.200, foi para R$ 2.500, e agora você acha casas do mesmo lugar ali por R$ 2.000, tá? Então, quer dizer, houve aí uma queda e um ajuste no mercado. Isso aconteceu, está acontecendo bastante na Flórida, está acontecendo bastante no Texas, está acontecendo bastante em outros estados. E é um ajuste de mercado. E eu acho que ele deve ficar por aí, porque eu acho que esses R$ 2.000, usando como forma de referência aqui para vocês, é o valor de mercado atual. Então, eu acho que ele vai ficar por aí, tá? É isso, grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o que vocês acham de cada uma dessas respostas que eu dei a essas perguntas, se vocês concordam, se vocês discordam, principalmente com essa questão aí de custo de vida nos Estados Unidos. Se você está em outro estado, puder comentar aqui, ajuda bastante as pessoas, elas sempre querem saber quanto custa, quanto vale, quanto elas gastariam, se elas fossem morar em um determinado estado ou outro. Isso sempre ajuda bastante, eu agradeço bastante a vocês. Fiquem com Deus, grande abraço. Obrigado.